E tamo de volta, exatamente onde a gente parou aqui com os Shogunners, vamos falar com os NPCs da base né Ah, vamos ver aqui, vamos fazer o nosso confessionário, nossa confissão aqui Ah, não tão bom, ah, não tão bom É, o robô galera, o guardião eu percebi isso também, ele não é muito bom Os antigos lutadores do reality show deixavam gravações né, de marketing Cadê o robô, ele veio pra base? O robô foi pra onde depois que a gente veio pra base? Em alguma oficina? Dá pra falar com ele? Cadê? Cadê você guardião? Where are you guardião? Ah, aqui é o Tibalt Mas cadê o guardião? Quero falar com ele I want to speak with the guardião, carai Que merda, não dá pra falar com ele não Vamos falar com o Tibalt Ele vai contar pra nós Você já ouviu minha história Convict que tenta de cumprir sua presença por aparecer no show Sim? But there's a lot you don't know My charge was stealing funds from the police department What? That's, what, two years? Maybe less? Why would you come on this show instead of... Because I wouldn't have lasted two weeks inside You see, I was a CI An informant? You can say it A rat With my holograms It was pretty easy for me to mix in wherever I needed to So what happened? The money they were paying me with? Apparently it wasn't budgeted for that use Wait, so they were the ones who were stealing? Well, call it overly creative accounting Once they realized the jig was up They framed me for stealing the money Save their own asses I got the full two years The word had gotten out I was a rat I knew I had to get out of there No matter what So there you have it, Miss Bounty Hunter My sad story Caramba Armaram pra eles Sorry about this I still hope we can keep working together out there, though Well, I don't really see that we have much of a choice Coitado, mano What was the rule, Tybalt? What was it again? Never trust a cop So what's the first thing you do on this goddamn show? Team up with a fucking bounty hunter? Almost as bad Better hope I can rely on her She seems alright, but Shit Guess I'll find out Hope I can win you over, Tybalt This will be a lot harder without anyone watching my back É, o Tybalt é desconfiadão Ele tem medo de ser traído de novo, né? Vamos lá, vamos se preparar pra próxima missão Wakey, wakey Maria Maria I... How? You were talking in your sleep A lot Dios Cameras I told you I took care of them No one's listening in I knew I recognized you, but Barely You were that cop in Central District Where I used to check in when I was an informant That cop Whose... Whole family got Yeah That was me I'm sorry Keep going I tried to live with it, Tybalt The injustice of it But I couldn't I wasn't going to get justice as a cop My face had been plastered all over the news So I needed a new one A new name A new story I knew I was too much of a cop To try to pretend to have nothing to do with law enforcement So I went with it It was easy to fake a bounty hunter license from another state Way too easy And do you think the homicidal all-stars people checked into my background? They just want their ratings Their money They think that's what I want too And I need them to keep thinking that, Tybalt Until I've killed Derek and Ford But why come on the show? Why not just... Kill them on the street? Derek's always under guard or on the show No way to get to him And Ford? Well, you know how paranoid and reclusive he is Well, his employees are mostly psychopaths This is the only way to get them both On the show, I can kill Derek legally Without raising any suspicion I'm just trying to win the show, right? Easier said than done, by the way And winning puts me on that award stage With Ford right in front of me Reaching out to shake my hand Hmm... Quite a plan you've got there You don't have to like it Just don't get in my way Hey, I want to win the show too But this thing with Ford? Well, we'll talk about it If we both make it that far In the meantime I am sorry, Maria Truly Thanks, Tybalt Ok Vimos mais da história da personagem Foi bem legal Vamos lá pra zona industrial Que a gente vai começar a próxima parte agora Vamos lá Vamos lá Hello everyone And welcome back to Homicidal All-Stars I'm Joe Stern Tonight, our challengers Will find out If they've got what it takes To make it through The workplace safety nightmare Known as the industrial zone I hope you're ready For relentless action Because this episode Is guaranteed To keep you on the edge Of your seat What the hell kind of place is this? It used to be a forced labor facility But I heard And now it's just a different kind of death trap Caramba, tá cheio de armadilha aqui, hein? Olha Vamos lá, filha Deixa eu só ver um negócio aqui Engraçado Eu amo o seu cabelo Obrigada Ele pareceria tão bonito em mim Qual cabelo você usa? Bom, tem item pra cá, mano Olha isso Ah, fui queimado Nossa, já caiu um item Maravilha Já caiu item Granada de veneno Uma arma pro robozão Com mais dano E aplica combustão ainda O cara queima Scarlet and Tybalt are thinking about visiting the local crematorium But it looks like the entrance is password protected Putz, tem senha aqui Fudeu Como é que eles cobracem desse lugar aqui? Wrong choice Oi, fogo Como é que faz aqui? Zero, nove, oito, quatro Ah Tem que descobrir qual número é qual Pera aí, vamos lá Ih, mano Não tem ideia Pera aí, qual que é o zero? Acho que é esse aqui Esse é o zero Boa Qual que seria o nove? Acho que o nove é esse aqui Esse é o nove O oito seria qual? O oito seria o que tem formato de três, né? Parece que eles estão começando a ver o padrão Ahn O que tem o quatro Qual que é o quatro? Pera Falhou Porra, peraí O que que falhou aqui? Oh, merda Peraí Reseta tudo Ah, meu Deus do céu Tá O zero é esse aqui O zero é qual então, velho Pera, o nove é qual? Tem que achar o nove agora Acho que o nove vai ser esse aqui Vamos lá Não, buceta O nove é esse aqui Vamos lá Ahn, fogo É esse aqui É esse aqui que é o nove, então Oi, esse é o zero Ah, agora fudeu Nossa, eu vou morrer queimado aqui nessa merda Vamos lá Ah, tá Nossa, eu vou morrer queimado aqui nessa merda Eu tenho que formar o zero Que é o primeiro número Qual que é a melhor forma de fazer o zero? Ok Vamos lá Difícil isso aqui, hein Vamos lá Como é que forma o zero, hein Ahn Esse daqui E esse daqui Vai fazer o zero Ahn O nove agora É o três E esse pauzinho aqui Agora o oito Como é que forma esse oito Ahn Acho que eu já sei como é que é Esse aqui Ahn No meio aqui É Tá indo Ahn Pera aí Esse aqui Esse aqui Esse aqui Ahn Ah, foi Fizemos o oito Agora é o quatro Ahn Como é que faz esse quatro aqui? Pera aí Vem pra cá Ah, esse aqui é mais fácil O quatro Easy Bora lá Uma luta desnecessária Bora lá Caos no crematório Vamos fazer essa merda Eu tenho um implante melhor Deixa eu ver Não, não tem não Todo implante que eu tenho É Implante que eu tenho De regeneração Já é bom Vambora Aí, vambora Vamos flanquear aqui Tem uma muerta Bem ali Será que dá pra acertar a desgraçada? 75% Vai Hum Pegou fogo ainda, hein Fogo na muerta Eu achei que eu vou matar ela aqui Vou matar ela Beleza, matamos a muerta logo Tem um monge ali dentro Eu poderia hackear o robozinho dele Pro robozinho dele fazer um estrago, né Nossa, o robozinho acertou no turno O peito vai longe Ele gastou alguma armazenagem Nesse Eu não gostei disso, não O robozinho do cara me acertou no turno Que Que ele foi sumonado Que merda, hein Hum 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 Tá Dá pra acertar alguém aqui Hum Eu acho que o fogo mata esse cara aqui Tenho quase certeza Eu não vou nem perder meu tempo atirando aqui, né Acho que não vale a pena Eu não vou nem perder meu tempo Um ai, tá Topping off her ammo Mão help for 4 O que eu não imaginei? Isso não foi nada para se enganar. Amor de armadilha! Vou hackear o drone. Ih, o drone vai atacar o próprio mestre. Vamos lá. Oh, o botão muda suas mãos! Enfimando a armadilha. Sem chance nela! Não está acertando ela agora! Oh! Massive damage lá! Atira no spoiler. O drone vai bater em alguém. Eu sinto isso de aqui! Dá pra matar ele. Dá pra matar ele, agora que eu me lembrei. Quando você mata um desses caras aqui... Mata ele. Não tem mais drone para ele. Foi o drone junto. E isso é dois! Mata um, vai o drone junto. Aqui pode dar de 13 a 15. Será que mata? Ah, filho de uma égua, cara. Filho de uma égua. Ah, teve que recarregar, se fodeu. Vamos vim cá pra frente. Se aproximar dos inimigos. Vamos curar o robô, auto-reparo. Leva um turno pra essa merda consertar. E aí tem um reload. Mata aqui e acabou. Tchau, tchau. E aí, cara? Caramba, vamos ter que ruxar. Treino, 5 enx. Tem um aqui do meu lado, olha isso. Que filho da mãe, cara. Do meu lado. O robô, ele tá... O robô, ele não vai... Vamos pegar escudo. Vamos pegar um escudo aqui, vamos vir aqui pra frente. Servir de isca enquanto o personagem tá recuperando ali. Aqui tem dois spores. Será que eu consigo acertar um e matar o outro? Será que eu consigo... Ah, vou jogar a granada de veneno aqui. Vai pegar em todo mundo aqui. E eles ainda ficaram obscurecidos com o debuff. E eles ainda ficaram obscurecidos com o debuff. Vamos pegar um e-mail naquele cara ali. Estão preparados para os oponentes em frente. Vamos dar... Tem bot naquele cara ali. E vamos vingar pra frente. Cara, olha isso. Eu tenho que me aproximar muito do cara pra acertar ele. Vamos vim pra cá. E eu não consigo... Olha só, não consigo sentar o cara, velho. Que merda. Vamos lá. Veneno levou um. Podia levar o outro, hein, veneno. Nossa, que dano alto, cara. Putz, vem mais dois. Beleza. Perdi a redução de dano. Acabou. Matei aqui. Ok. Vamos vim aqui com o robô. Ah, eu acho que é uma boa ideia fazer isso aqui. Ah, usando o resto humano para o cobre. É uma boa fazer isso aqui. Ah, olha que desgraçado, cara. Eu vou tomar tiro e vou bater nele. Vamos lá. Errou. Que otário, mano. Que cara otário. Errou de novo o Ogro. Nossa senhora, com o dano, cara. O dano desses caras é alto demais. Tá, vamos lá. Salva o cara do crematório aqui. E o mortician está seguro. E com muita segurança de trabalho para atirar. Vamos vir aqui. Vamos trocar de aparência com o Scoria. Fazer o Ogro atirar nele. E quem a gente vai matar, sinceramente? Tem que ser aquele Ogro ali, não tem? Vamos atirar nesse daqui. Carrega, atira aqui. Oh, ele está me atingindo, por certo. O Ogro não tem visão, mano. Na fumacinha. Isso é um grande dano. Ai, perdi muita vida. Preparando para um golpe de atir. O Ogro está se rejuvenando. O Ogro está se rejuvenando. O Ogro está se rejuvenando agora, não é? Ele apresenta um clipe fresco. Oh, isso deve ser doloroso. Vamos bater nesse bicho até ele ficar na merda. Inatingível. Scarlet sabe como fazer a mesma coisa difícil de atirar. Matei. Ela o apresenta. Para a cova, Ogro. E ele bateu o golpe. Estava se rejuvenando para um golpe. Vai, não dá para bater no cara, velho. Está de brincadeira, um time jogo? Porra, jogo. Eu vou ter que me reparar aqui. O Alonor, um. Infelizmente, o cara me deu um dano fodido na cara aqui. Uma nova maga e ela está boa para ir. Recarrega. Eu não quero tomar tiro desse bicho, cara. Acho que eu vou acabar tomando tiro dele. Não adianta. Vamos vir para cá? Infelizamos ele. Ele não vai conseguir flanquear, pelo menos. Flanquear era um problema. Já não vai ter mais esse problema. Vamos bater nesse cara aqui. Nosso ataque dá muito dano. Ele vai morrer rápido. Meu Deus do céu! Isso foi o todo caso de whoopass. Ai, caralho. Ele está sem munição. Morreu, cuzão. Esse ogro é muito forte, cara. Vamos correr. Beleza, ele recarregou. O robô acordou também. Acho que é só vir para cá agora. Atrair o ogro para cima de mim. Uma hora ele vai passar por aqui. Uma hora ele passa por aqui. Filho da mãe, cara. Acho que eu vou proibir ele de andar. Vamos fazer isso. Próximo turno, a gente acaba com ele. Caramba, mano. Que bicho forte, cara. Ele encheu a vida. Ele encheu um pouquinho da vida. Agora que eu vi. O robô está na frente. Que merda. Maldito robôzinho. Beleza, o fogo apagou. Vamos vir para cá. Deixa o ogro vir para cima. Será que ele vai vir para cima? Ele está sentindo isso. Eu acho que ele só vai ficar ali, mano. Tem esse negócio também. Ele vai ficar parado ali, não vai vir para cima. Ah, veio. Beleza, tomou tiro. Filho da mãe! Ela corta ele. E o desafio está terminando. Os competidores fazem isso parecer como um passeio em um parque. GG. Ah lá, dois uparam de nível. Mesmo que pareça que a missão foi um desperdício. A gente tem uma arma nova. Mais talento para colocar no personagem. Eu quero muito esse aqui de bombardeio. Então eu vou guardar. Valeu a pena, hein? Valeu a pena fazer essa... Essa missão. Eita porra! Ih, tem uma caixa aqui para a gente que... Como é que eu sei qual deles eu piso ou não? Fogo. Mas como é que eu sei qual que não é, qual que é, mano? Ah, olha só. Esse aqui é um seguro. A televisão mostra. E agora, mano? Não é nem um pouco. Qual deles eu piso agora nessa merda? Ah, peraí. Essa televisão aqui... Essa televisão aqui... Ah, já sei qual que é já. Essa televisão arrancada ali no chão... Ela é a que tá sem nenhuma televisão. Então vamos lá. É aqui. Agora é aqui. Ah, olha só. A televisão arrancada aqui, ó, no chão... Ela era a televisão que faltava. Velocidade 2.0? O que que é isso? Alcance de movimento mais um? Foi que pá. Alcance de movimento não é ruim, não. Tá trancado aqui. Aqui também tá trancado. Nossa, vai ter um puzzle fodido aqui. Beleza. Tomei dano à toa ali, mano. Puta merda. Só cheio de surpresas, Scarlett. Beleza. O fã gostou. Desativar a armadilha. Tem fogo aqui. Esse aqui causa veneno. Cara, eu acho que uma arma que causa debuff é tão boa. Eu vou usar essa aqui que causa veneno. Veneno. Atordoamento. Me cura. Me cura. Estou curado, papai. Vamos fazer essa secundária aqui. Frenesina, fábrica de fogos de artifício. E é a fábrica de fogos de artifício. Simbora. Frenesina, tira-se. Do they spend some time in their busy schedule to investigate the former Forced Labor Facility? The challengers will score a bonus if they can secure those crates of fireworks. Whether they succeed or fail, this could be an explosive side trip. A Scarlet não está tomando nenhum risco. Vamos lá, vamos atirar aqui. O próximo turno ele morre. Porrada acho melhor atirar, né? O fogo vai matar ele. Vamos lá. Vale a pena arriscar um tiro? De 47? Vamos lá. Nah, pegou não. E abaixo vai o escum. Trabalhando um drone. Que isso? Algo foi... Isso é para certeza. Eles não viram isso. Filho da mãe, cara. Eles estão tudo destruindo aqui minhas defesas, né? Vou atirar no Ronin. Cliparam ele. Uma espalha caindo assalto. Vamos lá. Vamos hackear aquele robô lá. E fazer ele atirar nos amiguinhos. Ah, tá de palhaçada. Não tem como... Não tem como hackear ninguém, cara. Ah, meu Deus do céu. Vamos pegar a aparência da muerta. Tem duas maneiras de fazer os inimigos atirarem... Um outro, né? Ou é... Holograma, ou é isso... Ou é hackear. E o Ronin está abaixo. Vai lá, Drone. Mata a muerta. Não, Drone. Alguma explosão foi atirado. Ela será recompensa por sua paciência? Não! Cara, é... Tira! Onde veio isso? Cara, os inimigos estão destruindo a porra toda, cara. Como é que eu impeço eles? Tem que ser muito rápido aqui. Tem que matar eles muito rápido. Vamos lá. Vamos hackear o Drone. Um novo alí robótico para os desafios. Temos um segundo para se descargar. 60% de chance. Com certeza eu vou errar, mas eu vou tentar. Acertei, mano. Absolutamente brutal. Cara, eu pensei que eu fosse errado. Desgraçado. Vai lá, Drone. Parece que o Ogre precisa de um minuto. Boa. Filha da mãe! A muerta curou... Um peito olhando! Pô, não é que valeu a pena? Valeu super a pena... Hackear o robôzinho ali, porque eles gastaram tudo em outras habilidades. Tiro, tudo. Ahn... Vamos vir aqui pra frente. É ruim que eles vão me acertar, né? Vão acertar o negócio explosivo ali. Ahn... Não tem como sabotar você. Não tem como sabotar o outro ali. Queria matar essa muerta. Vou atirar nela. Filha da puta! Nossa, Drone! Ahn... Vamos vir pra cá... Ahn... Vamos vir pra cá... 100% Cara... 100% pra acertar aqui. Matar esse cara de uma vez, o Drone vai sumir. Ele está se acertando! Ele está se acertando! Permanentamente! Ele está se acertando! Beleza! Menos dois inimigos. Vai vir mais inimigos do canto aí, mas não tem problema. Vou pegar a aparência da muerta. Eu espero que esse ogro... Eu espero que esse ogro atire nela. Enquanto! That one drew some blood. Setting up on defense. He couldn't get out of the way of that one. He pops in a new mag. That's clearly hurt him. And he takes care of the house. Veneno, mas o fogo vai acabar com ele. Morreu. Chuta a cachorra morta. Almost daring her opponents to break cover. A new drone enters the fight. Oh, what was that? His blade sure is well honed. She slams another cartridge home. The muerta is finished. Matei a muerta. Filha da mãe. Mas agora eu vou tomar uns danos pesados aqui, hein? Vamos ativar isso aqui no monge. Deixar mais fácil acertar ele, que eu vou querer matar... Peraí. Ih, maluco. Peraí. Eu tenho como sabotar o robozinho ali, pra ele não atirar. Vamos lá. Essa arma é não útil agora. É, a gente deixou o robozinho inútil agora. Vamos atirar no ogro. Acho que é melhor atirar no ogro. É bem melhor focar o ogro aqui. O ogro está regenerando. Veneno e fogo. Vai tomar. Regenerou um pouquinho de vida só. Um poderoso slash. Matar esse Ronin, né? Sem condições de deixar esse puto vivo. Vou recarregar e vou bater. Ah, vou tirar o veneno desse merda. Vou aplicar mais veneno nele. Filo da mãe, eu acho. Filo da mãe, cara. Esse drone shield não será fácil de pierce. Toda hora um drone diferente. Toda hora um negócio diferente ali. Uma palhaçadinha. Vamos... Dá pra hackear? Dá pra hackear. Tá fudido agora. Tá fudido agora. O cara desesperado atirando fogos ali. O Drone Monk está terminado. Caramba! O que a gente vai ganhar com isso? E isso é dois. E o último card de defendeiro de time card já foi põe. Nossa, o que é isso aqui, mano? Olha essa arma. Cacetada. Que arma que a gente ganhou? Maluco! Uma bala é mais do que suficiente. Tá na descrição. Ela dá 30 de dano. E tem um tiro. Que isso? Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Próximo vídeo a gente volta com mais showgunners. Lembrando, o YouTube está escondendo esse vídeo aí. Do showgunners. Por favor, quem puder comentar aí. Compartilhar. Vocês ajudariam bastante. E comentem no vídeo aí, seus putos. Fui!